Item 36. Processo 48.500.00630.2015-64. Trata-se de proposta de extinção de débitos das centrais elétricas de Rondônia, Seron, no âmbito do mercado de curto prazo, utilizando-se de créditos próprios dessa distribuidora no âmbito da conta de desenvolvimento energético, a CDE. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia para o item a pedido de sustentação oral. Por meio da carta da CCE de número 1306, de 2017, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica relatou a situação de inadimplência decorrente da Eletrobras Distribuição Rondônia, a EDRO, no âmbito do mercado de curto prazo, o MCP, em face da exposição financeira da UTE Termo Norte 2. Tal exposição financeira é repassada mensalmente a EDRO, sendo devido à contabilização e liquidação no MCP. Conforme o resultado da liquidação do MCP publicada pela CCE em setembro de 2017, o débito da EDRO perfaz o montante de R$ 432 milhões. Por meio da nota técnica de número 148, de novembro de 2017, foi elaborada a proposta de equacionamento do débito da EDRO, no âmbito da MCP, com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. Essa recomendação foi encaminhada para análise da EDRO por meio do ofício número 206 da SRG. E por meio da correspondência 231 de 27 de novembro, a EDRO apresentou seu contraditório com relação à proposta nota técnica número 148. Em 7 de dezembro, por meio do memorando número 149, foi informado ao diretor relator que a EDRO não teria apresentado contestação à proposta nota técnica 148. Todavia, em 8 de dezembro, a empresa apresentou o comprovante de que a documentação havia sido entregue dentro do prazo. Constatada essa impropriedade, a análise foi complementada pelo SRG, nós tiramos de pauta o processo, devolvemos para o SRG, e foi feita a nota técnica complementar de número 165 ao relatório. Convido o representante da Serão, o senhor Tiago de Vilar do Lois Moreira, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Senhor diretor, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, demais presentes, bom dia a todos. A sustentação oral será bem objetiva, bem simples, até porque o voto está disponível no site, mas é chamar a atenção a dois pontos específicos do que consta do voto. O primeiro deles é com relação ao precedente trazido a título comparativo ao presente caso, em que a Serão teria feito uma eventual compensação com a Guáscora e com a Termo Norte, enquanto, na verdade, ali a única existência de igualdade de casos é a existência de créditos e débitos não recíprocos. Portanto, ali era uma sessão de crédito e não uma compensação assinada pelo presidente da empresa e validada pela ANEL, anuída pela ANEL futuramente. Aqui, a gente está falando especificamente uma compensação de crédito via pedido de CCE e não da própria empresa como uma sessão de crédito. Então, inexistindo créditos e débitos recíprocos, a gente entende que, primeiro, o débito não é nem reconhecido pela empresa porque não foi feita a moderação do contrato, a modulação do contrato. Segundo, que, inexistindo a possibilidade de compensação pelo marco legislativo brasileiro, a gente entende que não seria possível, talvez, esse encaminhamento dado. E o segundo ponto é a título até de sugestivo, independente desse caso em específico, possivelmente não implicar na modulação ou qualquer problema na modulação, mas talvez seja o caso da ANEL reunir, resolver essa modulação de uma forma ampla e restrita para evitar que tenha consequências futuras e outros pleitos aqui oriundos dessa questão específica da modulação. Então, com isso, a gente pede a reforma do voto disponibilizado e agradecendo já a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A CCE, na condição de gestora da CDE, a partir do Comando da Lei 13.360, vem realizando, desde junho do presente ano, as apurações dos reembolsos a que os beneficiários fazem justo, bem como efetuando a cobrança das cotas que os beneficiários devem aportar junto ao fundo setorial da CDE. A Câmara tem também a atribuição de realizar a contabilização e liquidação do mercado de curto prazo de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. E foi nesse mecanismo que se constatou inadimplência da Aedro devido à exposição financeira da UTE Termo Norte 2. Conforme a correspondência a CCE, a dívida da Aedro perfazia em setembro de 2017, montando de R$ 320,00, na verdade, é de R$ 432,00 milhões, considerando os resultados das declarações da MCP e penalidades. A exposição financeira da Termo Norte decorre do fato de a Aedro manter contrato de compra e venda de energia com a empresa, respondendo para os resultados dessa contratação no mercado de curto prazo, conforme o despacho 2118, de 9 de junho de 2013. Por ser tratado de um contrato registrado, na modalidade por quantidade de energia, na CCE e o CVU da usina ser levado, da ordem de R$ 789,00 por megawatt hora, geralmente ela não está sendo despachada por ordem de mérito e todo o compromisso de venda é liquidado no MCP, a débito para a Aedro, virando a exposição financeira negativa, da qual a Aedro tem sistematicamente inadimplido. O representante da empresa diz que ele nem reconhece a dívida, que explica por que inadimplido toda vez. No que concerne a esse cenário, a CCE propôs que a ANEL aprove o encontro de contas de direitos da Aedro junto à CDE, aí incluso o próprio empréstimo concedidas designadas nos termos da Resolução Normativa 748, com compromisso perante o MCP, até o equacionamento dos aludidos débitos ou no limite, enquanto a empresa estiver na condição de designada. Conforme dispõe o inciso 4º do artigo 11 do Decreto de 9.022, de março de 2017, compete a CCE, conforme a regulamentação da ANEL, realizar o encontro de contas dos débitos e dos créditos dos agentes com os benefícios e obrigações pendentes relativos aos recursos da CDE, da CCC e da RGR. Com fruto nesse dispositivo, a SRG e a SFF, recomendaram acatar parcialmente a proposta formulada pela CCE, propugnando que o recurso da CDE que a Aedro tem direito, sejam parcialmente utilizados na extinção do débito daquela concessionária no âmbito do MCP. E a análise concorda com as ponderações trazidas pelas áreas e com as recomendações apresentadas. A utilização parcial dos recursos sustentas no parágrafo 1º do artigo 7º da Resolução Normativa 748, de 2016, que estabelece a necessidade de adimplência em todas as obrigações intrasetoriais, não havendo priorização explícita para determinada obrigação, por exemplo, a liquidação do MCP. Assim, entendemos que direcionar todo o recurso da CDE para adimplência no MCP traz priorização não estabelecida em regulamento. Ainda em consonância com a análise das áreas, mais razoável seria direcionar para o pagamento do MCP os recursos da CDE exclusivamente relacionados a isso, qual seja aquele calculado para o pagamento da exposição financeira negativa decorrente da operacionalização do contrato de compra e venda de energia da UTE Termo Norte 2, cujo resultado é alocado a EDRO por força do despacho 2118 de 2013. Assim, não a integralidade dos recursos a que a EDRO tem direito na CDE seriam alocados ao MCP diretamente, mas somente aquela parcela designada para este fim no cálculo do reembolso da CDE. A ANEL já prolatou decisão semelhante mediante o despacho 1467 de 12 de maio de 2015, em que a Eletrobras, então gestora de fundos setorais, foi autorizada a repassar recursos da conta de consumo de combustível CCC referente a EDRO no montante correspondente aos valores inadimplidos da CCE no MCP, a Termo Norte de Energia LTDA e a Guasco do Brasil LTDA. No que se trata da decisão que afeta os direitos da EDRO, a SRG considerou oportuno encaminhar a sua análise de forma que a interessada pudesse fazer seu contraditório em relação à proposta que o presidente encaminhar. Em relação a essa manifestação, a EDRO apresentou seu contraditório resumido nos seguintes tópicos. A privação de recursos essenciais para a continuidade da prestação temporária do serviço público de distribuição de energia elétrica, a sobrestação do pedido formulado pela EDRO requerendo a modulação do contrato de energia entre a EDRO e a UTE e a Termo Norte. 2. A impossibilidade jurídica de encontro de contos por ausência de respaldo no artigo 368 do Código Civil. E sobre a privação dos recursos essenciais para a continuidade da prestação temporária do serviço de distribuição, é necessário esclarecer que ao acotar parcialmente a proposta da CCE, tal privação restou descaracterizado. O limite da transferência dos créditos da CDR está restrito ao montante calculado exclusivamente para suportar o débito do MCP oriundo do contrato da UTE e Termo Norte 2, ou seja, os demais créditos da CDR estarão mantidos para manutenção do serviço público de distribuição. Entre os demais créditos contam, por exemplo, a aquisição de combustível para operação de centrais termoelétricas no interior do Estado e a contratação de energia e potência no interior do Estado e a própria contratação da UTE e Termo Norte 2, a receita fixa mensal. Em síntese, a CCE calcula diversos créditos da CDE e Aedro, entre as quais o montante necessário ao pagamento do MCP da operacionalização do contrato da Termo Norte, que também é devido no âmbito das atribuições da CCE. Somente essa parcela seria destinada ao pagamento da MCP, o que não compromete os demais créditos da CDE e tampouco os créditos de faturamento do seu mercado. Diante disso, não há que se falar em comprometimento de recursos para a prestação do serviço público de distribuição. E com relação à sobrestação do pedido de modulação do contrato de energia entre a Aedro e a Termo Norte 2, destacamos que a proposta com acionamento dos débitos e créditos independe da forma de operacionalização do contrato. O recurso calculado pela CDE na exposição do MCP será utilizado para bater o resultado efetivo no MCP. Assim, caso modificar a forma de operacionalização do contrato e, portanto, o resultado do MCP, isso automaticamente terá reflexo no cálculo da CDE. Como exemplo, se a forma de operacionalizar hoje o contrato até a Termo Norte 2 leva a uma exposição do MCP de 100, o crédito da CEE correspondente será de 100. Se eventualmente modificar da forma e levar a uma exposição menor, por exemplo, de 50, isso também será refletido num crédito do mesmo montante. Por fim, a Aedro questiona a possibilidade de extinção de obrigações nos termos do artigo 368 do Código Civil. Esclarecemos que nossa proposta trata de compensação de obrigações. ACC-C, subconta da CDE, garante o reembolso da diferença entre o custo total de geração, CTG, e o ACR médio nos termos da Lei nº 12.111. O custo total de geração, no caso da Aedro, inclui o débito que a Aedro tem no MCP pela operacionalização do contrato da Termo Norte 2. Ocorre que o CTG deve considerar o custo efetivamente corrido, ou seja, deve haver comprovação pela beneficiária de que o valor é devido e que foi devidamente expendido. Diante desse critério, eventual inadimplência do MCP pela beneficiária, consequentemente descaracteriza a formação de crédito correspondente na CDE. Assim, a proposta de direcionar o crédito da CDE para fim de liquidação de débito do MCP decorre da operacionalização da UTE Termo Norte 2, busca ao fim da respada ao crédito calculado na CDE. Não se trata, portanto, de compensação de créditos e débitos, dados que o crédito somente existiria após a plena quitação do débito, que é garantido pela medida proposta na nota técnica da SRG. Registramos ainda a condição de designada da HEDRO, cabendo observar o disposto na Resolução Normativa 748, sobre tal norma transcrevemos a seguir a obrigação de manter a de imprensa com todas as obrigações intrasetoriais. Então, transcrita abaixo. Observamos que, conforme o parágrafo 10 do artigo 7 da Resolução 748, o ANEL poderia suspender integralmente os repasses da CCC ou CDE. Contudo, está optando por decisão mais branda, qual seja, direcionar o recurso da CCC para mitigar o descumprimento da distribuidora de priorizar a de imprensa setorial. Tal medida, contudo, não impede que, futuramente, a ANEL venha suspender integralmente os repasses desses recursos. Assim, a condição atual de prestação temporária pela HEDRO, nos termos do artigo 9 da Lei nº 12.783, também descaracteriza a situação de compensação de créditos e débitos alegados pela HEDRO. Então, do exposto, considerando que, com os processos 48.500.0006.30.2015, de justiça de 64, voto por conhecendo o mérito de definir parcialmente o pedido da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, a fim de autorizar a quitação diretamente das liquidações financeiras no âmbito da CCE, com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, os débitos da Eletrobras e Distribuição Rondônia, originados da exposição do contrato da usina termoelétrica, o TETERMO Norte 2. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto, convelador. Eu peço vista. Faz vista do diretor André, próximo item.